Fala galera, pois bem, beleza velho? Tô precisando de mais foco na hora de jogar ou no dia a dia? Se sentindo cansado, com pouca atenção? Eu não estou suportando mais Então você precisa conhecer os produtos da Roxpacuri Um energy drink voltado pra quem joga Que te dá mais atenção, foco, reflexos Deixando você mais preparado na hora de jogar É um excelente produto que eu bebo com frequência em live Por ser deveras gostoso também E que muitos prós usam pra melhorar o desempenho Tem de limão, pinha colada, tubetes, uva, gumi béria É uma cacetada de outros sabores e produtos E claro, usando o cupom ETI Você ainda consegue 15% de desconto na hora da compra E ajuda esse ovo bonito que tá falando Valeu, seu cheiroso Então checa o link na descrição, Bacuri O quê? O quê? Não! Não! Esse conteúdo é gravado em ETI.Live De segunda a sexta, a partir das duas da tarde Eu nem tô na tela do jogo, calma Calma, calma, oxe Caralho, os caras tudo roubando, mano Tá, na aleatória, aleatória Meu Deus do céu Mano, eu vou colocar aqui Vai dar sussa de boa De boa Ah lá, ah lá, ah lá Meu Deus, eu sou bom, velho Eu sou bom Não, humildade é necessário sempre, né, velho Mas é que eu sou muito bom, velho Eu vou fazer uma merda aqui, velho É, você fez É porque eu também estou fazendo Por que, Aquário? Porque eu ainda me dou o trabalho de ser burro, velho Eu tava botado Por que que eu me dou o trabalho de ser tão burro? Começou quando eu não estava olhando Eu também não tava, Heitor E aí, cadê seu Deus agora? A torre do Churras tá tão boa, né? Ah, já era, acabou Aí na direita, aí na direita, na direita, na direita, na direita Não, na direita, não na esquerda, velho Nossa, não é que deu certo Mas passou a linha, ó lá Passou a linha Passou mesmo, hein Ah Ah, cala a boca, cala a boca Ô, Heitor, que papo é aquele lá que você falou que eu ia parar? Você ia o quê? O Jacão se transformou em mim lá Ah, é especial, né? Nossa, olha que cagada sensacional Ah, esse Heitor não dá, velho Ele já pegou concreto, velho Ah, já pegou concreto Aí como é que ganha disso, mano? O cara com concreto, velho Tá, velho Ah, meu Deus, eu sou muito ruim Olha só o que eu fiz, gente Olha só como eu consegui estragar, velho Mano, eu comecei isso muito sob pressão hoje, mano Foi sob pressão, né? Pau na tua mão Ah, olha lá o que eu tô fazendo na minha vida, velho Olha isso, mano Ah Opa Tamo junto Eu também peguei, hein Eu também peguei Aê, boa, Matheus Nossa, que grande O quê? O quê? Não Não Mano, eu sei que, olha Vou falar uma coisa pra você, velho Alguma... Aqui já era, Juas Aqui pra mim... É tão nervoso que eu até tirei a tela É tudo sob controle, mano É que eu demorei um pouquinho, mano Eu tô igual o Voyage a álcool hoje, velho Tô demorando pra pegar no tranco, mas vai, velho É uma boa opção aqui, mas eu acho que eu vou lá de baixo Então vai, mano Duvide você ir lá pra baixo Eu falo no teu ouvido Para, Ju, mano Vou mandar aqui, ó Assim, ó Delícia Você sabe que a gente precisa de tratamento, né? Mano, você sabe que eu já ganhei essa aqui, né, velho Nossa, eu não queria... Não, não, eu já ganhei, eu já ganhei Eu já ganhei, eu já ganhei, mano Eu já ganhei, velho Nossa, eu fui muito gênio, velho Eu fui muito gênio, mano Mano, eu sou muito gênio, velho Heitor, você perdeu, você sabe, né? Mano, eu perdi, velho Eu sou que perdeu, Heitor Mano, eu sei que tá da hora, velho Eu fui o que fiz, mano Você acha que vai ficar ruim, cara? Pera que queriam, não é poder, né? Aqui, 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 aqui Ó, ó Quer apostar com ele? Eu não vou nem fudendo que eu vou Pra que eu já ganhei? Pra que eu vou me arriscar, tá ligado? A vitória já é minha Primeira vitória do Heitor É, vai rindo, mano A gente vai ver quem é que vai rir por último Nossa, parou meu quadrado Que vacilo, mano Ah, os caras são desumanos Foi vacilo, olha o que vocês fizerem comigo Olha ali a minha peça Eu não fiz nada Eu não vi a porra da peça que eu ia prender Eu ia prender dois quadrados Play do ano, jogada na batida O Jeff saiu da face aqui Verdade, né, mano? Você até que está falando Eu vi o Francesco postou essa porra no Instagram Que é Francesco? Caralho, que torre sono Ah, para ali, mano Caraca, que é? Nada é level, meu bruxão Parece na altura Eita, você fez cagada Você fez um queixo suíço Mano Mano, eu nunca faço cagada, velho Fiz cagada Entendi Ai, meu Deus Não vai cair a minha pecinha Mano O céu é o limite agora Nossa, todo mundo fez igual Vou fazer diferente Foda-se Deve ter feito igual A vida é feita de escolhas É? Meu Deus Você pensou que ia grudar, né? Venci, velho Eu também tenho errado Fica calado aqui por um minuto Olha, Zara de vilão, tá ligado? Mano, eu vou fazer, velho Foda-se Eu estou aqui para arriscar tudo O que eu estou fazendo? Matheus, socorro Matheus Parecia meu priminho pequenininho Quando fala minha avó com lápis Estou aqui para arriscar tudo Parei ele, tudo cagado Ah, foda-se Ah, velho Os caras se copiaram ali Ou foi impressão minha? Eu fui o único que não copia ninguém Ah, olha lá O cara que faz diferente Que não copia ninguém É sempre castigado É isso mesmo Cala a boca Silêncio Todos vocês Silêncio Eu que copiei Eu não copiei ninguém A verdade, às vezes, ela sai, né, mano Ela é cuspida E olha que eu nem tinha bebido, tá ligado? Normalmente falam, né Que quando a bebida entra A verdade sai A galinha concorda A galinha concorda A galinha concorda Eles tem que ter uma estrutura Ê, Matheus A única estrutura que eu preciso é esse seu sorriso, velho Que triste, hein, Thor Para, para de balão Dizem que não empresta Eu vou calar minha boca Puta que pariu Agora fodeu, velho Olha o que sobrou, gente Vai cair tudo Vai, 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 vai Segura, segura, segura Não Eu só tenho isso agora, gente Ah, não tenho mais nada Bota a fé e sobe Me botaram pra girar Nossa Mamei agora Nossa, Matheus Nossa, Matheus Nossa, Matheus Nossa, Matheus Nossa, Matheus Ah, mas não era isso O cara tinha um terzinho ali, velho Ah, mano, matou Ah, mano, matou Dá um lugar nessa competição O Heitor, ou ele fica em primeiro Ou ele fica em último Vocês já perceberam É isso, Heitor Mano, eu sou muito burro, né Para, Thiago Vou deixar aqui pra criar um solo, né Agora eu preciso ver se eu consigo encaixar isso aqui, velho Consegue, Matheus Você vai conseguir Olha a minha tomba, hein, velho Nossa, eu perdi Que muito, Matheus Que destino Meu Deus do céu Ah, mentira Não tem o que fazer Eu gostei do seu torreio, Aquário O Doentro vai cair ali Ele vai botar na direita ali Ah, acabou Vou ficar por aqui, velho Vai cair, vai cair sim Vai cair sim Ela tremeu, velho Pode pôr também Não vai cair Ele não vai cair Não vai cair nenhum Não vai cair nenhum Pode ir, pode ir Pode botar mais um aí, ó Agora bota o outro ali Para prender tudo Isso Tira, 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 Matheus Era melhor piscirar Churras, churras Ah, aqui já era Já era nada Direita aí, pô Não, lá na direita Lá na direita Ah, para Ah, foi covarde, mano Ah, empatei com churras ainda Vai se fuder O cara faz 15 peças Numa puta jogada E o cara fala Que eu fui covarde É a pomba Covarde, covarde Covarde nojento Agora sim, então Saiu o limite Vai lá Não dá, mano Agora já acabou Matheus, você tem que se zicar Se sabotar demais agora Faz isso por mim aí Valeu Vai depositar no principal Aquela Inclusive ele já depositou, Matheus Meu Deus, eu sou idiota Não, mas porra de churrasco Mano, eu tenho que tomar cuidado Como é que eu falo com vocês Meu vizinho acha que eu grito com o Aquário Agora eu tô gritando com o meu churrasco Mano, eu tô muito contando Que esse power up Que tá aqui em cima, velho E ele vai ser um concreto Eu também, mas eu tenho que chegar nele Não é um concreto, Aquário Agora vai ser um concreto, Aquário Agora vai ser um concreto, mano Pô, vamos de mais uma bolha aí, mano Não foi um concreto, Aquário Já era, mano A minha torre vai cair em qualquer segundo Não 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 Deus do céu Fica por favor Foda-se Foda-se A minha torre só foi embora Olha a torre do Heitor O cara ganhando em terceiro Que patético, mano Que patético Que patético, mano O cara ganhando em terceiro Foda-se 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 Foda-se